No dia da Padroeira do Brasil, 100 mil fiéis foram ao Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida no interior de São Paulo. O presidente Jair Bolsonaro participou de uma das missas. Domingos é um dos fiéis que fazem questão de vir como Romeiro ao Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida. Este ano, ele completou 50 caminhadas de mais de 100 quilômetros. Enquanto Deus me dá força, Nossa Senhora, saúde, eu estou aqui. Não tem chuva, não tem frio, não tem nada. Já aprendi a tempestade, aprendi tudo. Ao longo do dia, foram realizadas 14 missas na cidade de Aparecida, onde fica o Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida. A tradicional missa das duas da tarde contou com a participação do presidente Jair Bolsonaro, que fez a primeira leitura. Leitura do livro de Esther. Ao final da missa, o presidente participou da consagração à Nossa Senhora Aparecida. E vamos rezar, consagrando o Brasil, a nossa pátria, cada um de nós. Neste ano, as celebrações foram acompanhadas de forma presencial pelos fiéis, mas seguindo protocolos de segurança, como distanciamento e uso de máscara. Aparecida recebeu cerca de 100 mil pessoas, um número ainda baixo se comparado ao período pré-pandemia, quando cerca de 170 mil fiéis visitavam a Basílica no dia da padroeira. Mesmo assim, já significa uma retomada do público ao Santuário de Aparecida. Abertura 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 do público ao Santuário de Aparecida.